oi gente tudo bem com vocês iniciando mais um vídeo aqui no canal gente você que é novo no canal seja bem vindo e você que está chegando agora tá se sinta bem à vontade tá certo vamos fazer um vídeo hoje de um purê de abóbora gente tá se inscreve no canal deixe seu like tá certo eu vou colocar abóbora para cozinhar agora dez minutinhos daqui a pouco volta gente a abóbora já cozinhou cozinhando sem casca tá e agora vou desmanchando ela aqui no fogo já coloquei uma colher de margarina daqui a pouco vou colocar duas colheres de leite então agora vou colocar três colheres de leite vamos mexer tá lembrando que aqui foi uma banda de abóbora tá gente a panela tá nem cabendo a panela foi pequena né mas vamos ver se dá certo gente é e agora já desliguei o fogo tá e vou colocar quatro colheres de queijo ralado e vamos mexer bem misturar bem este queijo ralado aqui e já está pronto nosso purê de abóbora tá então gente já está pronto nosso purê de abóbora é uma delícia esse purê gente para a gente comer no almoço tá colocar em cima da comida é uma delícia gente com queijo ralado margarina e leite ficou uma delícia mesmo tá então se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo beijo oi